O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que possibilitou um diálogo fecundo, complexo e produtivo, inédito, como eu disse, nas relações políticas desse Estado. Esse conjunto de pessoas dialogando com o próprio governo pode nos auxiliar a encontrar saídas. E tenho certeza que esse diálogo muda sim a nossa vida. TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida.